Já que tô viajando Já que me sinto tão só Já que a dor tá matando Já que o peito dá um nó Já que já tô chegando Já que é um lindo lugar Já que tenho saudade Já que quero te abraçar Já que já tô voltando Já que você me ligou Já que tu tem saudade Já que pro teu braço eu vou Já que pro teu braço eu vou Já que pro teu braço eu vou